Música Fala galera ligada no Pop Bola, pois é, isso aí, Fórmula 1 chegando no primeiro final de semana do ano em Melbourne, Austrália, e nos primeiros treinos livres, o Lewis Hamilton conseguiu liderar as sessões ele foi o mais rápido mais uma vez, e temos aí uma prévia de como vai ser a temporada choveu bastante nos treinos, não deu pra avaliar tanta coisa assim, mas já deu pra ter uma ideia pelo menos de que o Hamilton e a equipe Mercedes vão sair bem na frente pra essa temporada só que a grande novidade do ano realmente vai ser a nova classificação que os pilotos vão sendo eliminados aos poucos, então isso, na minha opinião, eu acho muito confuso eu acho até que, no certo mesmo, deveria se voltar um pouco as origens aquele famoso treino dos anos 90 com 12 voltas, todo mundo na pista ao mesmo tempo se pegar tráfego, se for atrapalhado no meio da disputa, isso faz parte do jogo pra mim então tudo deveria ser mantido como era antigamente esse negócio de volta lançada, e agora como está sendo feito de nós termos essa eliminação a cada 90 segundos eu acho muito complicado, eu acho confuso pro público então os dirigentes, eles falam que isso vai trazer mais pressão que isso vai também chamar mais atenção do público eu não acho que vai mudar muita coisa acho que na prática vai seguir tudo da mesma forma e isso também acho que vai acabar ajudando também a própria Mercedes a sair mais na frente ela que sempre já começa as sessões se ela quiser, ela começa as sessões liderando ela pode chegar no final lá isolada com o Rosberg e Hampton brigando pela pole position e eles vão conseguir também com a mesma facilidade que eles conseguiam no ano passado então, a cada 90 segundos os pilotos vão sendo eliminados chega no final, temos lá o grande pole position isso no Q3 o Q3 que agora vai ter menos tempo menos tempo de disputa vai ter apenas 14 minutos então, o Q3 com 14 minutos Q2 15 minutos e o Q1 16 minutos então, esses são os tempos dos períodos de classificação que nós vamos ter para a Fórmula 1 nesse ano valeu galera, grande abraço fiquem ligados vamos torcer para os brasileiros Marçana Williams e também Nasser Nassauber vamos ver o que eles conseguem fazer nessa temporada grande abraço e até a próxima Música 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 Música